O reajuste aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, entra em vigor em 1º de julho. O aumento é sobre as bandeiras tarifárias, cobrança extra aplicada à conta de luz, quando aumenta o custo de produção de energia no país. Com o reajuste, os valores ficam assim. A bandeira verde continua sem cobrança adicional. A bandeira amarela sobe de R$ 1,874 para R$ 2,989 a cada 100 kW consumidos, aumento de 59,5%. A bandeira vermelha, patamar 1, sobe de R$ 3,971 para R$ 6,500 a cada 100 kW consumidos, aumento de 63,7%. A bandeira vermelha, patamar 2, sobe de R$ 9,492 para R$ 9,759 a cada 100 kW consumidos, aumento de 3,2%. A revisão dos valores acontece anualmente e deixa consumidores insatisfeitos com o aumento. Faz muita diferença, reajuste de conta de energia agora, porque a energia, na verdade, é uma coisa que se precisa diariamente. É como comer a necessidade do uso da energia. Então, se ela cresce muito, você fica impossibilitado de ter uma vida equilibrada, uma vida considerada, digna. Então, eu acho muito ruim isso aí. O governo poderia pensar em algo diferente, para beneficiar o cidadão, porque o cidadão é só explorado, essa que é a verdade. Para amenizar a indignação dos consumidores, é preciso lembrar que a bandeira em vigor é a verde, aquela que não tem cobrança adicional. Segundo a ANEL, essa bandeira deve permanecer até o fim do ano, devido à recuperação dos reservatórios das hidrelétricas. Mas a cobrança extra pode voltar em 2023. Como não é possível ir contra o aumento, a alternativa é tentar economizar. Andréa Alves, coordenadora comercial da concessionária de energia, dá algumas dicas de como lidar com os vilões do consumo. O ar-condicionado, a gente recomenda que sempre mantenha os filtros limpos, ambientes fechados e a temperatura de 23 graus para cima. No caso de chuveiro, como o calor é intenso, é um banho frio, além de economizar, ainda é mais saudável. Outra dica é observar as condições das borrachas da geladeira e freezer. É importante o consumidor avaliar se a borracha não está folgada, porque se ela não estiver com a boa vedação, acaba entrando o ar quente e não refrigera, fazendo com que o equipamento gaste mais energia. O teste é simples, ao fechar a geladeira, pressione uma folha de papel, qualquer papel, se ao fechar ela se soltar, significa que essa vedação não está em bom estado de conservação. A Andrea também dá sugestão para o período de férias escolares. A tendência é que as crianças fiquem muito utilizando equipamentos eletrônicos, né? Videogames, celular, tablets. Então a recomendação é que os pais levem as crianças para fazer atividade ao ar livre. E uma dica muito importante também é avaliar as condições das instalações elétricas. Se tiver alguma suspeita de fuga, fios emendados, contrate um eletricista particular de confiança para fazer essas manutenções, porque nesse caso acaba sendo um gasto que a gente nem está percebendo. Então essa manutenção preventiva é muito importante. E aí Obrigado.